Fala galera, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou tentar reproduzir os melismas da Gabi Cardoso, finalmente! Pare de gritar! Gente, hoje eu tô muito animada, vocês perceberam que eu tô mais animada do que de costume porque fizemos uma amizade do pop, brincadeira. Mas o que aconteceu? A própria Gabi falou ali quais os melismas que ela achava que eu deveria reproduzir e ela deixou algumas músicas, tá? Olha o tanto de comentário que vocês deixaram pra eu reproduzir os melismas dela. Foram muitos, muitos, muitos mesmo. Perdi as contas de quantos. Então, obviamente, eu ia aparecer aqui pra tentar reproduzir os melismas dela. Pra quem não conhece o quadro, ele foi inventado por mim lá em 2015, mais ou menos. Muitas pessoas fizeram depois de mim, mas ele foi inventado por esse canal que vos fala. E eu tenho três chances pra tentar reproduzir cada melisma. O que eu vou contar na hora de considerar se eu acertei ou não o melisma? Primeiro, a agilidade. Então, se eu fiz rápido. Definição, né? Se os melismas ficaram separadinhos, não ficou tudo grudado, sabe? E a memorização. Nem uma nota mais, nem uma nota menos. Se eu fizer uma nota mais ou uma nota menos, eu não vou considerar aquele melisma. Pra quem não conhece a Gabi Cardoso, ela é uma cantora que tá em ascensão agora através do Shadow Brasil, do programa Raul Gil. E ela é super talentosa, multi-talentosa, na verdade. E tem uma voz incrível. E é melismeira também, galera. Então, nada mais justo do que reproduzir os melismas dela. Então, roda a vinheta! Voltamos dessa vinheta maravilhosa, ó. Já clica no like pra fortalecer o canal. E comenta aqui o que você quiser ao decorrer do vídeo, beleza? E eu separei 10 melismas. Tá tudo aqui no meu celular. E vamos lá! O primeiro eu tirei da música Espírito Santo. E é esse aqui. Vocês escutaram? Ok? Não. Vou ver na edição. O segundo é na música O Maior Vilão Sou Eu. Vamos lá! Na vida real, o maior vilão sou eu. Me ferrei, amigos e amigas. Como que eu vou decorar isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu nem lembro como ela começou. O maior vilão sou eu. Nove. O maior vilão sou eu. Nada a ver, né? Enfim, é uma pataquada sem tamanho. Passou, foi longe. Pera, não tô conseguindo decorar. Amiga, não tem como te defender. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Sério? Vamos para o terceiro. Eita, que gritaria, né? Eu sei, gente. Pera, calma. Eu sei que muitos de vocês gostam quando eu tô assim com essa gritaria. Porque antes os vídeos eram uma gritaria. Aí tinha uma galera que falava assim, Ai, não gosto que grita. Aí eu parei de gritar. Nossa, a Aria tá tão desanimada. Aí eu batia palma o vídeo inteiro. Era uma reclamação. Aí eu parei de bater palma. Nossa, cadê a Aria, Raiz? Então vocês se investigam o que vocês querem, tá? Então vamos para o terceiro. Que é na música Maior Vilão Sou Eu Também. Vamos lá. Eita! Meu Deus! Muito forte! Acho que é mais fácil. Que viagem é essa, velho? Pera, gente. Calma. A regra do quadro é que eu tenho três chances para eu produzir. Mas escutar, eu posso escutar quantas vezes eu quiser. Mas você tá brava? Já passaram dez vezes. Esse aqui é de uma música chamada O Poder do Teu Amor. Vamos lá. Esse é difícil, hein, gente? É bem agudo. É isso, né? Posso desistir? Agora não. Espera mais um pouco. Ok. A gente ainda tem um pouco de insegurança de gritar aqui na nova casa. Pode gritar? Pode nada. Pode sim. É claro que pode. Você paga aluguel. É até as dez que for. Pode as dez que for. Paga aluguel. O negócio parou bem na hora que eu fiz. Que ódio. Fui dormir muda, acordei calada de tanto choque. Fui dormir muda, acordei calada de tanto choque. Ah, mais ou menos. Não sei. Ficou muito bom, não. Esse também é da música Volte a Sonhar. Vamos lá. Do Neida. Vocês acham que foi? Se vocês não acharam, o problema é de... Estão brincando. Clica no like. Eu sou muito simpática. Se vocês são novos por aqui e estão me conhecendo através desse vídeo, muito prazer. Sou a Ariane Rodrigo. Tenho vários vídeos aqui desses tentando reproduzir. Não é só o da Gabi, não, tá? Eu já fiz da Jessie J, da Tori Kelly, Mariah Carey, Gabriel Henrique, do Livinho, que é recente, do Ferrugem. Nossa, já fiz tantos. Da Priscila Alcântara, do Mauro Henrique, da Beyoncé, da Ariana Grande. É só vocês entrarem na playlist que tem muito, 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 muito vídeo mesmo. Um vídeo melhor que o outro. Vocês vão se encantar. Então, quando terminar esse vídeo, dá uma fuçada. Vou deixar no final pra vocês, tá bom? O próximo é na música Se Tu Quiser Escrever Que Ela Falou. Inclusive, foi uma das indicadas por ela. Se tu quiseres... Complicado. Eu acho que foi mais ou menos assim. Se tu quiseres... Fiquei na dúvida. Pera. Se tu quiseres... Esse eu acho que foi, hein? E agora, vamos para o último e mais importante prometido por vocês, hein? Que é o da música Volte a Sonhar Não. O sonho não acabou, que foi a que eu reagi. Aí, tive aquela reação lá e perguntei pra vocês. Vocês lembram? Eita! Meu Deus! Que foi isso? Quem quer um vídeo tentando reproduzir os melismas da Gabi? Deixa aqui embaixo. Dependendo do tanto de pessoas que vão mandar, eu posso fazer, hein? Vou tentar reproduzir esse. Vamos lá. Ai, pra que que eu fui inventar? Eu acho que foi algo mais ou menos assim. Vocês acham que foi? Se vocês gostaram muito, eu posso trazer de outros participantes também que estão no Shadow. Mas só se vocês pedirem muito nos comentários, tá? Pra eu ver. É pra eu ver o nível que vocês estão querendo, entendeu? Se tiver muito comentário, eu sei que vocês estão querendo muito. E aí, vai dar bom. E é isso. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Tantos inscritos recorrentes que estão aqui todos os dias. Amo vocês. E vocês novos também. Tá tendo vídeos todos os dias em dezembro. Já entra aqui no canal pra dar uma maratonada. A gente é muito caprichoso. Com edição, com tudo. A gente gosta de vídeos bem feitinhos. E espero que se torne uma família. Que você faça parte dessa família. Um grande beijo. Deus abençoe vocês. E tchau! 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 Tchau!